Bande Cidade, oferecimento Lojas Marabrás, preço menor, ninguém faz. Homem suspeito de pedofilia em creche clandestina de Itatiba é preso em Poços de Caldas. A esposa dele segue coragida. Compactação de veículos apreendidos em Campinas vai ser adiada depois de dúvidas no contrato com a empresa que venceu a licitação para fazer o trabalho. E também moradores de Itum reclamam da falta d'água. Mesmo sem um racionamento oficial, eles alegam que em alguns dias a água não chega às torneiras. Agora no Bande Cidade. Boa noite. O dono de uma creche clandestina de Itatiba, suspeito de pedofilia, foi preso hoje em Poços de Caldas. Ele estava foragido desde que o caso foi denunciado em outubro do ano passado. O suspeito de cometer abuso sexual contra crianças em uma creche clandestina na cidade paulista de Itatiba foi apresentado pela polícia logo pela manhã. Sem mostrar o rosto, Wagner Moreira se recusou a falar com a imprensa. Pelo menos sete crianças podem ter sido abusadas sexualmente. As crianças que ficavam na creche têm entre dois e oito anos de idade. O caso só foi descoberto porque a filha de três anos de Josivan contou ao pai o que aconteceu. A outra menina de cinco também revelou que sofria abusos. O Chiquinho abaixava a nossa roupa, passava o dedinho na gente. Na época das denúncias, Adriana começou uma investigação por conta própria. Procurou uma a uma as mães das crianças. Ela ouviu histórias e montou o quebra-cabeça do horror. A princípio as crianças não queriam relatar para os pais, né? Teriam aquele medo. Aquela criança de três anos contou um ocorrido onde a de cinco confirmou, a outra de cinco foi relatando outros assuntos, que tudo pegava naquele mesmo assunto. Wagner era procurado desde outubro do ano passado, quando deixou o interior de São Paulo. Ele foi encontrado na casa de parentes, nesse bairro, na zona leste de Poços de Caldas. De acordo com a polícia, uma denúncia anônima levou os militares até o local. Nós fomos confirmar as informações, nós já estávamos de posse do mandado de prisão temporária dele. No local constatou-se realmente a veracidade da denúncia. E nesse momento, como o autor foi localizado, ele foi preso. Wagner Moreira, de 35 anos, conhecido como Tio Chiquinho, e a esposa Maria Dalila Toledo, de 30 anos, eram proprietários da creche e desapareceram logo após as denúncias. A polícia suspeitava que o casal havia fugido para a cidade de Alfenas, no sul de Minas. Mesmo após localizar o suspeito, a polícia ainda não tem pistas da mulher. Uma loja de relógios foi assaltada dentro de um shopping hoje à tarde em Campinas. Ninguém ficou ferido. Dois homens são suspeitos de terem invadido a joalheria. Os criminosos entraram neste shopping por volta das duas horas da tarde. O alvo era uma joalheria que fica lá dentro. Simulando estar armada, a dupla rendeu a única funcionária que estava no local. Ela foi ameaçada e obrigada a ficar longe do balcão de atendimento. Enquanto isso, os suspeitos pegaram cerca de 30 relógios da vitrine. Depois saíram da joalheria, entraram no carro e fugiram. As imagens gravadas por um celular mostram a joalheria fechada. Parte da vitrine estava sem produtos. O caso vai ser investigado pelo 5º Distrito Policial de Campinas. A loja deve entregar para a polícia as imagens das câmeras de segurança que registraram a ação. Um homem foi preso e duas menores detidas com drogas nesta madrugada em Campinas. O homem de 20 anos e as duas jovens de 16 estavam em uma casa no bairro Nossa Senhora das Dores. Com eles, a polícia encontrou pinos de cocaína, crack e maconha embalada. Além de uma arma, balança de precisão e 3 mil reais em dinheiro. O problema da insegurança aqui na região continua dificultando o serviço de entrega dos correios e prejudicando a população. Os bairros considerados de risco nem sempre estão na periferia. Até mesmo quem mora próximo a uma delegacia reclama que não consegue receber as encomendas. As molas desse carro foram compradas pela internet. E foram pagos 40 reais pela entregue via Sedex na casa que fica na Vila Nogueira. Pelo rastreamento, o dono das peças descobriu que elas estavam paradas na agência dos correios em Campinas. Ele ligou e ficou surpreso com a resposta. A zona que eu moro é considerada zona de risco, sujeito assalto. Então teria que esperar uma data para fazer um comboio para poder vir aqui e estragar a mercadoria. Quer dizer, não tinha nenhuma data prevista. Mas o que chama atenção é que o aposentado mora perto de uma delegacia. Pelo mapa, dá para ver a distância. São cerca de 500 metros do quarto distrito policial. Se o meu bairro for perigoso, Campinas inteira então. Porque eu moro, eu tenho muita segurança aqui. Tem uma escola em frente, tem polícia, tem tudo aqui. Ele só conseguiu as peças depois de ter ido ao centro de distribuição dos correios no Jardim Santa Cândida. Onde muita gente vive o mesmo problema. E para conseguir a encomenda, ainda é preciso enfrentar filas e num lugar que não oferece estrutura suficiente para os atendimentos. Essa fila só demora no atendimento. O lugar é apertado. Demais, não tem condição de ficar lá dentro. Vem com a bebê, tem que ficar aqui fora. Há vergonha isso aqui. Porque minha filha já comprou a mercadoria, pagou o SEDEX. Consta no site que foi na minha casa e não tinha ninguém. E na verdade, ninguém saiu de casa e mandaram vir buscar aqui. Paguei o serviço para entregar na porta da minha casa. Então eles têm que entregar. E aí a gente vem aqui para poder retirar a mercadoria e fica aí. Esse atendimento ruim. Em nota, a empresa informou que adota procedimentos diferentes em cada bairro. Levando em consideração o histórico de delitos cometidos contra os correios na região. Quanto às reclamações sobre a infraestrutura da unidade de entrega, onde as pessoas retiram as encomendas, disse que discorda que o problema exista. E afirma que o cliente tende a guardar do lado de fora por uma questão de segurança. Que há bancos para os preferenciais e que a entrega é feita em, no máximo, 20 minutos. Depois do intervalo, compactação de veículos apreendidos em Campinas, que começaria amanhã, é adiada.